e 468 macaco 5 7 8 2 touro 77 24 cabra 21 51 galo 91 37 coelho em 4262 leão e 743 cavalo o aelton eu estou bem confiante nem na 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 avestruz hoje tá a águia eu tô deixando ela mais lá para coruja para o corujão eu tô bem confiante aí na avestruz hoje na look aí teve bom deu para salvar 4904 avestruz 3365 macaco 3245 elefante 5848 elefante 2627 carneiro tá e aqui nós temos aqui 9989 urso e 501 avestruz tá e é aqui no palpite e na ptm na ptm aí continuo com o mesmo tá no grupo 1 e no grupo 4 e é o a o a minhas extras é sempre né eu sempre faço elas hoje aí eu tô na avestruz tá então tá tá aí continuo mesmo atrasados aí gente e não tínhamos o macaco nós temos elefante veado 9 23 e o 18 tá na ptm aí são os atrasados na look também não tinha avestruz 16 14 4 19 e avestruz atrasado tá no geral aí e nós tínhamos o macaco aqui a 10 dias e estão marcando ele aqui o avestruz aí a oito dias também aí na look então saiu dois do geral aí atrasados para hoje a cruz do dia 7 0 6 3 tá 7 0 6 3 aí são as informações aí tá ok então é isso tudo repassado tudo certinho obrigado a todos e vamos que vamos aí para a próxima tá certo obrigado aí até logo mais fui e